Esse é o cálculo 4 Recap, aula 4 sobre o Δ de Dirac e convoluções. Bom, para falar do Δ de Dirac, a gente precisa introduzir uma família de impulsos curtos. Isso é uma família de funções fk de t menos a, onde esse k é um número real, positivo normalmente, e onde a gente toma fk de t menos a, valendo 1 sobre k, se o t estiver entre a e a mais k, e valendo 0 caso contrário. Que função que é essa? Essa linha azul é o gráfico da função f2 de t menos 4. Essa função vale 0 para toda a reta, exceto no intervalo de 4 até 6, e a altura que ela vale é 1 meio, é 1 sobre a largura do intervalo. Você pode perceber que a área embaixo do gráfico dessa função é 1, meio vezes 2. Aqui na linha verde a gente tem f1 de t menos 4, é a função que vale 1 entre 4 e 5, e 0 no resto da reta. A área embaixo dela também é 1. Em seguida aqui a gente tem f1 terço. f1 terço é a função que vale 3 entre 4 e 4 mais 1 terço. Você pode perceber que a área embaixo do gráfico da função também vale 1. E por fim, a gente toma aqui f1 nono, que é a função que vale 9, para t entre 4 e 4 mais 1 nono. Então bem estreito o intervalo, mas bem alto o valor da função. Então com essas definições, o delta de Dirac é uma função generalizada ou distribuição definida como? Então a gente vai usar a letra delta de t menos a, o ponto a está se referindo onde está centrado. e é o limite quando k vai para zero de fk de t menos a. Então quando k fica cada vez menor, o intervalo fica cada vez mais estreito, mas o valor da função fica cada vez maior. E não é difícil de ver intuitivamente que isso vai para infinito quando t vai para a e zero se t é diferente de a. Aqui a gente tem que tomar um pequeno cuidado, que eu não posso definir o delta de Dirac como sendo simplesmente infinito em t igual a a e zero no resto do intervalo, porque essa não é a única família que converge exatamente para isso. Se eu tivesse escolhido uma outra família, fk de t menos a valendo 7 sobre k nesse intervalo e zero no resto da reta, eu teria o limite dando exatamente a mesma coisa, mas essa família teria propriedades diferentes daquelas que a gente vai precisar usar. A transformada do delta de Dirac, então, aplicando a definição do delta de Dirac, é o limite quando k tende a zero das transformadas de cada uma das funções da família, e isso, por sua vez, então, é o limite quando k tende a zero da integral de zero até infinito de fk de t menos a e na menos st dt. Só que agora, fk, ela vale 1 sobre k no intervalo de a até a mais k e vale zero no resto todo da reta. Então, eu passo a ter integrals indo só de a até a mais k e esse valor de 1 sobre k multiplicando todo mundo. Por fim, se a gente tomou, a gente consegue calcular essa integral explicitamente, é menos 1 sobre s e na menos s aplicado no extremo superior, então, e na menos sa mais k menos e na menos sa, aplicando o limite inferior, tudo isso dividido por k. Agora, você pode perceber, tirando esse menos 1 sobre s para fora, que o que sobra aqui é exatamente a definição da derivada de e na menos st, aplicada em t igual a, a gente calcula essa derivada, vai sair um menos s multiplicando, que vai cancelar esse menos 1 sobre s, e a transformada de Laplace do delta de Dirac vai dar, simplesmente, e na menos sa. Para que a gente vai precisar dessa função delta de Dirac? A função delta de Dirac, ela é útil na engenharia para marcar choques, para marcar eventos curtos nos quais é difícil de medir exatamente o tempo que ele está ocorrendo, mas que podem aparecer num problema concreto de engenharia. Então, por exemplo, se a gente tiver um sistema massa-mola, há um golpe de martelo. Então, aqui eu tenho a equação linear de segunda ordem, com coeficientes constantes, que representaria algum sistema massa-mola, e do lado direito, a força que está sendo aplicada sobre ela, que aqui eu estou dizendo que é delta de t menos 3. O que isso significa? Isso significa que tem uma força, um impulso, no caso aqui 1, ocorrendo no instante t igual a 3. Então, é como se eu esperasse passar 3 segundos e batesse com um martelo no meu sistema massa-mola. Para simplificar os cálculos, a gente vai colocar o resto das condições iniciais, y de 0 igual a 0 e y linha de 0 igual a 0. Aplicando a transformada de Laplace dos dois lados, a gente vai ter s² mais 5s mais 4, que multiplica yzão de s igual a ena menos 3s. Isso implica, então, que o yzão de s é ena menos 3s, dividido por s² mais 5s mais 4. Então, a gente precisa calcular a transformada inversa dessa função. E um meio de fazer isso é usar frações parciais. Aqui a gente decompõe o denominador em s mais 1, que multiplica s mais 4, e determina que as constantes têm que ser 1 terço e menos 1 terço. Portanto, a transformada inversa desse yzão, que é a yzinha de t, é 1 terço de ena menos t menos 3, u de t menos 3, onde esse u aqui é a função de Heaviside, menos 1 terço de ena menos 4, que multiplica t menos 3, vezes u de t menos 3. E por que isso acontece? Esse último passo aqui da transformada inversa, a gente precisa usar o segundo teorema do desvio. Se eu ignorar o termo da exponencial aqui, ena menos 3s, considerar só um cara da forma 1 sobre s mais a, eu sei que a transformada inversa de 1 sobre s mais a é ena menos at. Isso implica, então, pelo segundo teorema do desvio, que multiplicar a transformada por ena menos bs equivale, na variável do tempo, a fazer uma translação, mudar a variável de t para t menos b e multiplicar por uma função de degrau, por uma função de Heaviside, u de t menos b. No nosso ambiente virtual, a gente tem um programa, aquele mesmo programa da derivada, também da conta de resolver esse problema. Então, aqui eu tenho a equação diferencial de segunda ordem, y'' mais 5y'' mais 4y, e do lado direito, eu tenho delta de Dirac, de t menos 3. Então, se a gente mandar ele resolver essa equação diferencial, ele resolve para a gente, e a gente plota o gráfico, que é essa função, que vale zero até eu chegar no instante 3, depois dá um salto, chega em uma certa potência significativa, e depois decai ao longo do tempo. O que é de se esperar, né? Se você tem um sistema de massa-mola parado, e você bater no sistema com o martelo rapidamente, ele vai sair da posição inicial e depois vai retornar à posição inicial depois de algum tempo. Talvez o que seja surpreendente aqui é que a solução dessa equação diferencial não é diferenciável, no sentido clássico, pelo menos. Ela tem um bico aqui. Como a gente deriva uma função que tem um bico? Então, se a gente quiser olhar isso com mais detalhes, a gente cai em funções generalizadas, em distribuições, em soluções fracas de equações diferenciais. que está longe de ser o objetivo desse curso, mas existe uma teoria que faz sentido dessas coisas. Em seguida, a gente passa para o próximo tema da aula, que são convoluções. E a convolução de duas funções f e g de t, ambas definidas para t maior ou igual a zero, é a função h de t. Isso é uma notação f estrela g, notação para f convoluída com a g de t. E isso, por definição, é integral de zero até t, de f de tal, g de t menos tal, de tal. Isso é meio que uma maneira de medir o comportamento das duas numa única função. Percebe que a variável tal, que eu estou integrando de zero até t, esse intervalo de zero até t é o intervalo máximo para o qual faz sentido essa expressão. Para f de tal fazer sentido, o tal tem que ser maior ou igual do que zero, porque a f está definida só para t maior ou igual do que zero. E a g de t menos tal, para que ela faça sentido, o tal tem que ser menor ou igual do que t maior ou igual do que zero, porque a g também está definida somente para t maior ou igual do que zero. Então, de fato, esse é o intervalo máximo no qual a gente pode calcular essa expressão. Uma propriedade importante da convolução, o motivo da gente vê-la nesse instante, é que a convolução está relacionada com a transformada de Laplace. Então, em condições adequadas, que eu não vou expressar todas aqui, pode-se ver que a transformada de Laplace da convolução é o produto das transformadas da f e da g. Então, a transformada pega a convolução de duas funções e leva no produto de duas funções. Isso já por si é uma propriedade útil, mas ela vai ser mais útil para a gente no sentido da inversa, de que a transformada inversa do produto da f zona com a g zona é a convolução da f com a g. Então, a gente tem uma fórmula para calcular a transformada inversa do produto de duas funções. E isso, por vezes, é útil nos problemas que a gente enfrenta. Um problema onde isso é útil é, por exemplo, resolver novamente uma equação diferencial ordinária, linear de segunda ordem, não homogênea. Então, eu tenho a equação aqui, y'' mais 3y'' mais 2y igual a uma função rt dada, onde essa rt é uma força, no caso, o sistema de massa-mola é uma força que está sendo aplicada no sistema. Aqui, eu escolhi a função para ser a função que vale 1, para ter entre 1 e 2, e 0 no resto da reta. Poderia ser praticamente qualquer função. Para simplificar nossas contas, vou colocar y de 0 igual a 0, e y' de 0 também igual a 0. Novamente, aplicando a transformada de Laplace dos dois lados, eu vou ter s² mais 3s mais 2, que multiplica y de s. igual a transformada de Laplace dessa rzinha. Como a rzinha é dada, eu poderia calcular essa transformada, só que eu não vou fazer isso. Eu não vou precisar calcular diretamente a r de s. Isolando y de s, a gente tem esse quociente aqui, a função de transferência. 1 sobre s² mais 3s mais 2, que multiplica r de s. Contudo, a transformada inversa só dessa fração, da fração 1 sobre s² mais 3s mais 2, que eu vou denotar por qzinha de t, eu posso calcular diretamente. Usando frações parciais, eu decomponho isso daqui em 1 sobre s mais 1, menos 1 sobre s mais 2. e a transformada de Laplace inversa por causa da linearidade é e⁻t menos e⁻²t. Portanto, o que a gente acabou de ver sobre a convolução é que a transformada inversa da yzona vai ser a transformada inversa do produto da rzona com a qzona, que, por conta da propriedade da convolução, é a rzinha convoluída com a qzinha. aonde rzinha é dada. Note, então, que eu vou estar resolvendo o problema sem nunca ter calculado explicitamente a rzona. Isso, por definição, então, é a integral de 0 até t de r de τ, que multiplica q de t menos τ de τ. E se a gente fizer essas contas, a gente vai ter que dividir em três casos, porque tem o três casos de interesse, o t menor do que 1, o t entre 1 e 2 e o t maior do que 2. E nos três casos, a gente vai ter, então, que a y de t, a solução da equação diferencial, vale 0 para t entre 0 e 1, vale isso daqui para t entre 1 e 2, e essa expressão enorme aqui para t maior do que 2. Essa aula também foi baseada no livro do Kraise, Matemática Superior para Engenharia, 9ª edição, no 6º capítulo, sobre transformadas de Laplace. ещё 15h de Laplace, no 6º capítulo, xa9 de Laplace, xa9 de Laplace. Obrigado.